Olha, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Eu não sei explicar o que que aconteceu Só sei que hoje ela é minha e eu já sou seu Depois de uma noite apenas de pura pegação Depois de uma noite apenas de pura pegação Acho que foi a linguada que eu dei na pepeca Que essa piranha se apaixonou Tipo o Picasso que eu pensei lavar ela Com todo carinho até que ela gozou Acho que foi a linguada que eu dei na pepeca Que essa piranha se apaixonou Tipo o Picasso que eu pensei lavar ela Com todo carinho até que ela gozou Eu não sei explicar o que que aconteceu Só sei que hoje ela é minha e eu já sou seu Depois de uma noite apenas de pura pegação Depois de uma noite apenas de pura pegação Acho que foi a linguada que eu dei na pepeca Que essa piranha se apaixonou Tipo o Picasso que eu pensei lavar ela Com todo carinho até que ela gozou Acho que foi a linguada que eu dei na pepeca Que essa piranha se apaixonou Tipo o Picasso que eu pensei lavar ela Com todo carinho até que ela gozou DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E aí E aí A CIDADE NO BRASIL